No papel, as lutas dos brasileiros no UFC 272 eram complicadíssimas E na prática, o que se viu foi justamente a tradução dessa dificuldade toda nos resultados em Las Vegas Começando com quem lutou por último Já se sabia que o duelo contra Bryce Mitchell seria embaçadíssimo E que o americano poderia até mesmo conseguir uma vitória contra Edson Barbosa O que acabou ficando de fora das previsões No entanto, foi a forma como essa vitória acabou acontecendo Um triunfo bastante unilateral e que teve o seu caminho aberto na luta em pé Porque quando um striker do calibre de Barbosa, que tem 22 vitórias Mas só uma delas por finalização Encontra um grappler como Mitchell, que tá invicto no esporte Mas não tem nenhum nocaute na carreira, nem mesmo via ground and pound É difícil prever que o que vai fazer a diferença no combate vai ser um knockdown pro grappler Mas foi justamente isso que aconteceu Mitchell até levou alguns chutes baixos perigosos Rapidamente tentou encantuar a Barbosa buscando a queda E depois de não ter sucesso, acertou um direto certeiro que mandou o brasileiro pro chão Essa era uma oportunidade que Thug Nasty, que é basicamente uma versão sem peruca do cantor Kid Rock Não poderia imaginar antes da luta começar Mas agora que aconteceu, não podia desperdiçar de forma alguma Mitchell se lançou pra cima do brasileiro e de lá praticamente não saiu mais Um monólogo de um lutador extremamente pragmático Muito eficiente tanto nas quedas, quanto na transição e na manutenção das posições Pode ser influência daquele knockdown sofrido no primeiro round Ou até mesmo pelo cansaço, desgaste de ter que ficar se defendendo durante toda a parcial inicial Mas a verdade é que dali em diante o Mitchell quedou praticamente quando quis E garantiu a vitória de forma bastante dominante Edson até tentou descolar, tirar seu próprio coelho da cartola ali com um triângulo no terceiro round Mas já estava muito cansado e desgastado, não tinha nem como ajustar aquela posição Maior vitória da carreira de Bryce Mitchell, que agora deve entrar no top 10 da categoria até 66kg Na próxima atualização do ranking Ele ainda aproveitou esse grande momento pra poder fazer um gesto muito bacana Prometeu metade da sua bolsa, 45 mil dólares em doações para um hospital Para crianças carentes no seu estado natal, o Arkansas nos Estados Unidos O gesto sensibilizou o presidente Dana White, que depois do evento Disse pro Mitchell que ele não precisa mexer na sua carteira não Que o próprio Dana White vai pessoalmente fazer a doação em seu nome Essa derrota vem péssima hora pra Barbosa Que se afasta da parte de cima da categoria E que agora viu seu caminho ficar bem mais longo Pelo lado de Mitchell, que está invicto no MMA profissional Ele até tem uma derrota, mas como foi no programa do Ultimate Fighter Ela não entra no cartel profissional, uma luta exibição Acho que seria uma boa casar ele a seguir contra o número 6 do ranking O Josh Emmett, que está sem par pra dançar Na luta entre os dois atletas que entraram bastante pressionados Por virem de longas sequências sem vitórias Deu Kevin Holland pra cima de Alex Cowboy Uma das principais dúvidas entrando no combate Era o possível impacto do corte de peso para Holland Afinal de contas, ele vinha da categoria de cima Até 84kg Mas parece que o Trailblazer se adaptou bem à nova categoria Que inclusive aparenta ser a sua de fato Ele próprio confirmou na entrevista pós-luta Que só lutava nos 84kg porque tinha preguiça de se alimentar bem No primeiro round, em que eu vi vantagem para o brasileiro O Cowboy foi mais ofensivo Principalmente graças a chutes baixos Mesmo levando a pior na parcial O Holland já tinha deixado seu cartão de visitas Com a mão direita, que preocupou o brasileiro E chegou a assustar quando conectou O que surpreendeu bastante também Foi a demora do brasileiro em tentar usar o jogo de solo Que desde o início parecia ser o caminho mais prático rumo à vitória Em dado momento, ele até chegou a conseguir um flashdown para cima do Holland Mas evitou engajar, preferindo manter a luta em pé Foi só no fim do round mesmo que ele pegou as costas Mas aí já não tinha mais tempo para trabalhar O que acabou resultando no único momento o Kevin Holland da luta O americano não conversou durante o combate Mas aproveitou para dar seu joinha para o público No segundo round, aquela mão direita Que já tinha balançado o brasileiro Fez o serviço O Cowboy foi para o chão E depois de um ground and pound poderoso Primeiro com socos e depois com cotoveladas O árbitro foi forçado a interromper o combate Abre aspas para Kevin Holland ainda no octógono Eu acabei de bater um Cowboy Não sei, mas talvez eu possa ir lá e bater em outro Disse ele, chamando Donald Ceron para a porrada Quarta derrota consecutiva para Alex Cowboy A sétima em nove lutas E ele fica com o emprego bastante ameaçado nos próximos meses Pelo lado de Holland, a volta à coluna das vitórias Claro, é uma boa notícia Mas como ele próprio já admitiu algumas vezes no passado Vai ser necessário um pouco mais de comprometimento De dedicação Caso ele queira fazer frente aos caras que estão Na parte de cima dessa categoria Por fim, a única vitória brasileira na noite Claro, tirando a luta em que a gente já sabia Que um brasileiro ia vencer A menos que Rafael dos Anjos e Moicano Empatassem ou tivessem o no contest Marina Rodrigues entrou apostando no seu feijão com arroz Muitos golpes em linha, sequências de três ou quatro E desengajando rapidamente O problema é que a chinesa Yan Xiaonan é embaçada pra caramba Muito arisca E os cinco minutos iniciais de luta Foram de muito mais tensão do que de efetividade No segundo round, mais equilíbrio Mas já dava pra ver Marina soltando mais o seu jogo Bem mais confortável no combate O melhor round da brasileira E o que possivelmente decidiu a luta em seu favor Foi o terceiro e último Em que ela, pelo menos pra mim Garantiu o triunfo por dois rounds a um Um dos juízes não concordou comigo Mas como os outros dois também viram 29 a 28 Em favor da brasileira Ela foi declarada vencedora por decisão dividida Ainda no octógono, ela mandou Eu fiz o segundo round muito bom Mas o terceiro foi a grande diferença O grito do meu treinador no meu ouvido me motivou bastante Eu estou pronta para o cinturão Eu estou pronta Todo mundo viu Eu até acho que uma vitória convincente contra a Xiaonan Poderia dar a Marina Rodrigues Argumentos suficientes para pleitear esse title shot Já que a dona desse title shot A Carla Espaza Está com problemas para negociar sua próxima luta com o UFC Mas não foi isso que aconteceu E diante das circunstâncias Eu ia até propor um novo duelo contra uma adversária chinesa Dessa vez a ex-campeã Wei Li Zhang Mas o Dana White, depois do evento Disse que o plano da organização É casar a revanche entre a Zhang e a Ioana Ionjic Dessa forma restam duas alternativas para a Marina Rodrigues Que seria sentar e esperar por um title shot E aí pode ser tanto direto Caso a Carla Espaza não se acerte com o UFC Quanto contra a vencedora de Espaza e Rosina Mayunas Ou o pior cenário do mundo para a brasileira Que seria enfrentar alguém que vem de trás do ranking Mesmo vindo de quatro vitórias consecutivas E é isso Dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha Mas ela continua com você aqui nos comentários Me dizem o que você achou da vitória da Marina Rodrigues E das derrotas do Alex Cowboy E também do Edson Barbosa Se você não é um wrestler All American Clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo E junto-se ao nosso clube de membros Você ajuda o sexto round a continuar crescendo Participa de conteúdo exclusivo E concorre todo mês ao sorteio exclusivo Das nossas camisetas do canal Se você também puder dar um like nesse vídeo Ajuda demais a espalhar a palavra Do sexto round pelo Youtube E eu fico bastante agradecido Nesse mesmo UFC 272 São duas outras resenhas do Renato Em que ele falou sobre a luta principal Entre Kobe Covington e Jorge Masvidal Esse vídeo vai aparecer aqui em cima E a outra sobre a luta co-principal A batalha entre Renato Moicano e Rafael dos Anjos Esse vídeo ainda não está no ar Mas assim que estiver vai estar disponível aqui embaixo Beleza? Valeu Um abraço E até mais E até mais E até mais